Música Só um dois comentários e uma pergunta que é eu fui agora em Porto Alegre no começo do ano e eles tem lá o gabinete digital e estávamos falando em um processo bem bacana de participação, por exemplo vai fazer uma enquete e usar o sistema bancário o pessoal vai sacar um dinheiro no banco do estado e pode responder perguntas em relação ao que está sendo debatido na estão pensando formas de cada, essas pessoas que tem pouca inclusão digital, vamos dizer assim, ter acesso para participar, achei bem bacana uma outra coisa eu trabalho em um projeto em Brasília e a gente está fazendo esse processo de criar indicadores pegando dados de várias bases usando o software livre perguntar e tal e aí esse problema da ontologia de poder padronizar minimamente esses vários bancos e criar os painéis que vão virar depois dados abertos também com algumas coisas que vem do CGU e aí a gente é uma equipe grande para fazer isso então isso em relação com o pessoal da Perlidão lá esses dados ter acesso aos dados e como visualizar eles eu queria saber se desses processos que vocês fazem se vocês documentam o processo por exemplo a gente está mesmo com essa ferramenta o Bentar a gente está um ano e meio estudando a ela para poder manipular esses dados e criar painéis aí dessas ferramentas que vocês criaram essa mineração de dados para poder criar esses painéis que vocês documentam em algum link com o processo que é legal para para outras pessoas aprenderem olha eu esqueci de fazer aqui a propaganda já esqueci chama parlamento aberto na era da internet o ebook que é tudo que você pode acessar pelo Google colocar um parlamento aberto na era da internet onde lá no capítulo 5 aí compra o processo de pesquisa eu tentei documentar bem todo o processo de construção da democracia e da indivídua temos muito que interagir nesse aspecto você tocou num ponto bastante importante que a gente quer realmente avançar muito nesse ponto não temos publicado muito o processo de construção de algumas ferramentas isso é um erro porque na verdade isso pode ajudar muita gente que agregue as pessoas no processo força um pouco a equipe de TI avançar mais como é que a empresa da equipe de TI fica manipulando do conselho dos seres humanos então a gente tem que melhorar muito nisso com a ideia do laboratório agora é botar tudo pra fora botar a democracia que foi desenvolvida em software mas não está público não está aberto não está aberto não está gravíssimo não está gravíssimo não está gravíssimo repensar esse processo de desenvolvimento sair de um processo em si mesmo que é muito interno fechado então um modelo mais colaborativo que passa por isso daí isso é o gabinete digital tremendo o processo digital eles estão arrebentando mesmo e eles eu acho essa ideia de participar dos casos é muito legal muito legal e eu queria muito também a gente assim nessa aí antes de fazer a pergunta eu fui lá olhar o seu de formação treinamento e aperfeiçoamento é manutenção acabei de tentar só a informação quem quiser acessar os links a gente vai ter que esperar mas quando você estava falando eu fiquei pensando o exercício da cidadania e da democracia é um negócio bem complicado mesmo porque ao mesmo tempo que a gente vê uma apresentação como essa para mim super inovadora eu não imaginava nunca que o parlamento tivesse essa abertura a gente vê leis querendo ser aprovadas para impedir manifestações nas ruas em um governo que se diz democrático que é um governo do PT parte da própria união uma ideia como essa eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse enfrentamento e como a gente se comportar diante disso porque eu fico pensando para a gente ter acesso a tudo isso a gente vai estar de alguma forma se identificando e ao mesmo tempo a gente vê uma perseguição com os movimentos sociais a mídia ninja e a tudo isso como é que como é que você vê isso? De novo a pergunta difícil você não vai ter jeito esse ponto aí é muito legal sabe eu vou começar a previsão sobre isso que na verdade a gente tem que criar aí um sistema na verdade é o seguinte é falar de forma simples você tem que colocar a lógica de redes dentro do Estado então o laboratório ele pode ser lá o que eu quero que ele seja acho que seria importante ser um pontinho novo dentro da rede de cidadania e transparência que pode contribuir em vários aspectos um deles é dar mais transparência nesses projetos de lei as discussões desses projetos de lei é um rede de tramitação dessas maneiras para que elas não passem em valor elas podem até passar se elas tem que ter um processo de participação amplo terão da transparência sobre todo o processo né então o nosso trabalho é isso tem vários tesouros escondidos lá na Câmara a Fernanda conhece muito bem isso toda os tesouros de dados de informações que quando revelados vão ajudar muito o processo de compreensão de interação do cidadão com o Estado de forma geral seja executivo seja do mesmo ativo e os nossos trabalhos retirando isso daí gerando transparência em alto nível e eu estava conversando com a arte aqui no intervalo de que e aí andando um pouco por aí ver outros países e tal eu sinto que ainda aqui no Brasil eu falo da minha área de transparência legislativa que a sociedade seguida está muito exibente para trabalhar transparência legislativa participação não tem assim organizações mais organizações sociais mais organizadas que fazem esse trabalho de apoiamento de apoio o que a CGE precisa é o que o laboratório precisa da sociedade de comprando é muito mais fácil para a Fernanda e para eu falarmos assim olha não sou eu que estou inventando não é a chata da Fernanda do Mário do Fabiano então pedindo é a sociedade nós só temos um canal de facilitação para que não tenha embate vamos estimular vamos ter um sistema de transparência ativa muito bom para que a gente tenha o mínimo de transparência possível isso que é o ideal melhor que a gente quase não tenha pedido de acesso a informação que a gente esteja de tudo lá um passo bonito ligado para você que não tem o que pedir então agora tem um longo trabalho nesse sentido o que eu gostaria muito de ter era assim o apoio da sociedade mais nesse trabalho de forma organizada sistemática sei lá se tivesse ONGs trabalhassem com isso com parceria que ajudassem nesse trabalho então é aí isso fica muito mais fácil muito mais legitimado as brigas internas porque a gente tem brigas internas diárias que é um mês e outros até piores consegue depois tu ligar no meu ponto e faltam todas as histórias mas ainda da força negra mesmo e tem que lidar com esses camaradas que são importantes que são pessoas muito respeitadas que têm muito poder e eles falam a lei do acesso manda não dá nada quando começou a ter implementação da lei do acesso e formação que tinha regulamentação da Câmara a gente ficou um mês discutindo porque tinha uns caras que acreditavam que a lei do acesso e formação não se aplicava para o Parlamento era só o poder executivo que é um mês que se tornou imagina que o objetivo de uma setor transparente é um parlamento a instituição mais porosa que tem que ter mais aberta a sociedade não vai ser transparente não vai não estar do seu jeito na lei do acesso e formação não porque só se aplica a área administrativa do poder executivo não o administrativo que legisla então tivemos que bater muito nesses caras bater criança apoiar a criança nesse caso tira o TACAP e tira a própria lei mas não tem que ser da mão só pensar um pouquinho então foi é difícil aí são lutas diárias aí que a 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 o a o o o o o o a a a a a a a a Guia de mídia e sucesso para o Parlamento, você até participou um pouco da elaboração. É o seguinte, olha, você vive no corpo político, no sacro de tiom, que trabalha em Parlamento, você tem que interagir com as redes sociais, mas acaba, não, eu não via do danado interagir. Eu quero falar da gente, se eu falo desse tema, acho que é o meu chefe, é o meu batismo e tal, então eu não me expor, aí eu falo do meu nome, falo do nome da instituição, o que eu posso falar, porque eu posso twittar, não posso twittar, eu posso citar o link, não posso, não, então não vou fazer nada. Mas aí você vai ficar fora das redes sociais. Aí eu uso a rede social como se fosse só para mandar informação, uso, consulta, interatividade. Aí fica aquela instituição pública do século XIX, aquela coisa, aquela agenda, aquele monstreio antiquado. Então já foi o meu nome da empresa, o que eu fico com outra era? Eu acho que se fosse só pra fazer a gente, você vai ficar bem, eu vou ficar bem. Achei a rede social, o nosso Potter e o seu corpo devem ter coragem, e o seu corpo devem ter coragem. E aí Tchau, tchau.